Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, pra desmembrar pra vocês todas as mudanças que o último Pet Notes trouxe em relação ao balanceamento de armas. Muitos de vocês podem ler tantas porcentagens, tantas alterações, tantos valores negativos, tantos detalhezinhos e talvez não entenderam o que tá rolando e eu trago pra vocês, tá? E vou trazer principalmente as mudanças mais importantes. Então, rifle de assalto Charlie do Vanguardia, o BAR, mudou, tá? Mas eu vou já adiantar pra você, não vou trazer muito detalhe, o BAR tem um grande problema estrutural que é um dos rifles com a menor cadência de tiro do jogo. Sendo assim, cada bala dele carrega muito valor e se você erra um tiro, o seu TTK vai lá pras alturas. É um dos rifles que tem melhor controle a longa distância, mas a distância de efetividade dele não é tão interessante também. Então, o BAR eu vou deixar um pouco de lado, não vale a pena, não vale a pena. Aí a gente tem aqui o STG, né? O fuzil STG 44, aliás, ele vai e volta do meta, né? Os caras mexem e fica muito bom, mexem e fica muito ruim, mexem e fica muito bom. Atualmente ele tá num bom spot e ele acabou nerfado nos dois canos, que são os dois canos que a galera geralmente usa, que são os canos que têm a propriedade lá altamente precisa e controlável. Perdeu 10% aqui nos controles de recuo horizontais, ou seja, ele vai balançar um pouquinho mais de um lado pro outro. Nada que mate a arma, mas definitivamente não é meta, ela é apenas viável. Caralhabina Cooper, agora no seu tambor de 60, ela vai ter aqui uma grande diminuição no seu controle de recuo horizontal. Mais uma arma que vai ficar pipocando de um lado pro outro, né? Quando eu digo grande, é de quase 30% pra 11%. É um grande nerf. Talvez, se você quiser continuar usando a Caralhabina, você considere pegar o tambor de 9mm, mas aquele de 40 ou 45 balas, devido a essa pancada, essa martelada aqui no controle de recuo. O rifle de assalto bravo do Vanguard, não vou nem falar, é Itra Bush. E nojo! Itra Bush, pelo amor de Deus, tá? Foi mexido aí, mas ninguém se importa. NG-41, mais uma vez nerfada, né? Foi bufada, ficou boa, já é o terceiro Pet Notes que toma martelada sem parar. Então, o controle de recuo controlável foi decrescido, não falaram valores, perdeu distância, perdeu dano mínimo, que é extremamente importante, porque é uma arma com recuo baixo e que é usada a longa distância, então o dano mínimo dela seria 34, agora é 30, e também perdeu multiplicadores no pescoço. Eu já vou deixar generalizado aqui que o multiplicador do pescoço é uma área controversa, tá? Tem alguns multiplicadores do pescoço que são grudados com o multiplicador da cabeça, a cabeça e o pescoço é uma coisa só, e tem alguns multiplicadores do pescoço que eles se estendem até o meio do peito. Então, o pescoço, em algumas armas, tem um valor próprio, em algumas armas tem o mesmo valor da cabeça, em algumas armas tem o valor do pescoço. E é um multiplicador geralmente pequenininho, é essa área aqui. Aí tem essas exceções que eu falei, então ele é meio bizarro, geralmente quando a empresa quer mexer um pouquinho, mas não quer mexer muito, mexe no multiplicador do pescoço. Também foi um nerf. A Nikita AVT é um bom rifle de assalto, ela foi mexida sobretudo de forma positiva, tirando aqui o seu tambor de 60 balas, tá bom? Então aqui tá falando decreased, por exemplo, mas é uma penalidade que foi decrescida de 8% para 6%. Novamente, sprint to fire time penalty, sprint to fire time para rifle de assalto não é tão importante, mas tudo bem. Então ela recebeu aqui alguns buffs, né? Na velocidade de movimento, velocidade de movimento com ADS, e aqui o tambor de 60 mais uma vez sendo mexido. Há exemplo do que aconteceu com a carabina. Então o que os desenvolvedores estão falando pra gente? A gente não quer que vocês simplesmente, automaticamente escolham o tambor de maior capacidade. A gente quer que vocês pesem, se vale a pena você ter um tambor mais pesado, mais capacidade de munição, menos controle, menos velocidade, ou se você quer uma arma mais leve, mais versátil. KGM-40, foi mexida, foi nerfada, honestamente não sei porque eu tô mexendo nessa arma, tá excelente, é uma arma que é precisa, não tem uma cadência de tiro absurda, tem um dano bacana, mas a puxada de mira dela é realmente lenta, é lerdíssima, né? Então ela tem um lado ruim pra todos os benefícios que ela oferece. Não importa, os desenvolvedores foram lá e cortaram 3 metros de alcance, cortaram 1 de dano mínimo, que é importante pro fuzil de assalto, já que você vai jogar a muito longa distância, cortaram aqui multiplicador de tiro na cabeça, cortaram controle de recuo horizontal, e aqui no tamborzão, diminuíram a penalidade, que era de 40% pra 35% no controle de recuo. Então esse aqui é o único buff, mas ele simplesmente não justifica todas as outras alterações, então não use o KGM-40 de qualquer forma. O CR-56 Amax é uma arma sensacional desde sempre, recebeu um buff de headshot e recebeu um big buff no minimal damage pra 28, era 24. Olha a nossa querida CR-56 Amax aí, galera. Quem gosta da Galil Chitada pode voltar a utilizar, porque junto com a Han 7 e junto com a M4A1 vão voltar a ver jogo, tá bom? Aquilo, meu Deus do céu, vamos bater palmas de pé, era durante... Cara, tem o quê? Um ano, um ano e meio. Eu não sei por que eles mexeram isso nesse rifle de assalto. Era o único fuzil que tinha uma quebra a mais de dano, né? Lembrando que o gráfico de TTK geralmente é assim, né? Com a distância. Você vai subindo, aí ele tem uma quebra, você vai subindo... Na verdade, é o contrário, né? Você tem uma linha, aí ele quebra o dano, você tem uma linha, ele quebra o dano, você tem uma linha... Então, assim, o... Aquilo era o único rifle que tem três quebras. Já os outros só quebravam duas vezes, né? Isso aqui era uma vantagem gigante para todos os outros fuzis. Agora aquilo está no jogo e com um buff de 18 para 23. Então, se você gosta daquilo... Alô! Você que gosta das armas do Modern Warfare. Cara, são três expansões e a expansão de 2019 é a que está liderando aí. Tem rifles de assalto. Aquilo, com certeza, volta a ser viável. Ainda não vi os valores de TTK, mas vou fazer um gráfico depois, um vídeo, especificamente, comparando as armas que estão mais competitivas. Pharah recebeu um leve buff na distância, nada que a torne muito atrativa. Krieg recebeu dano de headshot de multiplicador e um daninho a mais no mid damage aqui, né? No dano intermediário. É interessante, mas nada que faça a Krieg voltar a brilhar como antes brilhava. Ela que foi nerfada também, assim como a NZ, né? Muito parecido com a NZ. Ela foi bufada, entrou no meta, simplesmente todo mundo usava e depois tomou três, quatro nerfs seguidos. E agora ela está voltando devagarinho, né? Aposto que os desenvolvedores vão bater na Krieg mais uma vez aí para deixar ela ainda melhor. Mas acaba sendo uma opção interessante, depois eu vou trazer também uma comparação. M13, atiradora de pipoquinhas, como eu falei, né? Multiplicador de hitbox do pescoço. Veja o quanto que aumentou isso aqui. 2.9 de aumento em porcentagem aí, quase 30%. Mas isso provavelmente é porque o hitbox do pescoço da M13 era associado com o hitbox do peito e agora está associado com o hitbox da cabeça. Isso acontece bastante, tá? Então, um buff enorme na M13 para tiros na cabeça. Focus Tumgewehr. É um rifle leve, é um rifle do Vanguard e que agora está brilhando aqui para curtas distâncias. Deram uma mexida boa, tá bom? Então, tirando o multiplicador da cabeça que foi aumentado, muitas modificações nos tambores do Focus Tumgewehr que geralmente usa o de 8mm e 60 balas, tá? Mais uma vez, os desenvolvedores falando. Você pode ganhar aí dano, ó. Tiraram aqui as penalidades de dano, ganhar recuo, ganhar rate of fire, né? E os aumentos são todos muito interessantes. Aqui ele teve um leve nerf no recuo, afinal de contas, você não vai ganhar dano sem perder recuo. Mas está mais interessante para o Focus Tumgewehr se você começar a usar os pentes de 40 balas, que agora são 45 aqui, né? Então, escolha, testem. Está mais interessante o Gorenko 40, que na verdade é 45. É um rifle de assalto, mas tem características de SMG extremamente leve. Pode ser que veja jogo também, principalmente como sniper-suporte, já que os snipers estão voltando para jogo. Arma-guerra, mudança, mas não tem grande impacto. A Blixen, sim, tem um grande impacto. Na verdade, principalmente, um multiplicador de headshot aqui do Gorenko 54, que é o carregador que a gente usa para a Blixen. E também tem algumas modificações base aqui. O multiplicador base de dano na cabeça diminuiu. Então, se você já tem essa diminuição, tem a diminuição também no tambor. Você comba isso aqui, o seu headshot vai ficar bem mais prejudicado. O Cano Johnson teve um dano mínimo diminuído também. Não tem tanto problema, já que você não vai usar essa arma a longa distância. Minimal damage, mais uma vez, diminuído. Também não é o objetivo da Blixen você ficar atirando a, sei lá, 30 metros de distância. E o Movement Speed Scale, diminuído um pouquinho, era a SMG com maior mobilidade que estava no meta. Agora ele perde um pouquinho. Nada que vai influenciar tanto assim a Blixen. Você não vai poder deletar tanto com balas na cabeça, mas está tudo bem. Marco 5. Agora vem um negócio um pouquinho problemático. A Marco 5 perdeu muito em dano base. Isso aqui machuca demais. Max Damage é a primeira quebra de dano. É a Marco 5 a 8.8 metros de distância. Perdeu 2 de dano. Isso aqui é muito importante. Mid Damage também. Perdeu 2 de dano. Isso aqui vai regaçando a arma e multiplicador de pescoço. É aquele multiplicador que não importa tanto, mas decresceram outro nerf aqui na Marco. E o cano perfeto 3.5.5 teve os multiplicadores de dano removidos. Eram multiplicadores positivos, tá? Então esse cano aqui simplesmente fica inusável. Esquece o perfeto. Se eu não me engano, agora o cano que é viável é o Volt 240 milímetros. Então aqui só pra conferir, ao invés do perfeto leste, você vai usar o Bolt 240 milímetros, que é o que te dá a Rate of Fire. Você vai usar a opção Hoff, a opção Rate of Fire da Marquinho. Esquece qualquer outro setup se você não usar a opção com maior vomitamento de bala da Marco 5. Inclusive se você puder também usar o Recoil Booster aqui, fortalecimento de recuo e aí a munição subsônica, essa é a Marco que vai brilhar. Se você tava usando outro cano, esquece. Extremamente nerfado. O GR, uma SMG do Black Ops Cold War, bem bufada, mas ainda não é surpreendente. A única diferença da UGR pra Marco e pra Blixen é que ela tem mais alcance. Então, né, uma cadência de tiro menor. É uma boa opção pra sniper suporte, se você quiser. Mas, eu ainda escolheria a H4 Blixen com cano Bergstrom. Então, a UGR não vai falar muito dela. Sub-Machine Gun Delta do MW é a Uzi, foi bufada, mas honestamente, eu ainda prefiro a Milano, então a gente não vai falar muito dela. E a Sub-Machine Gun Alpha do Black Ops Cold War é a MP5. Quem gosta da MP5 do Cold War, agora com a distância de 10 metros ao invés de 7 metros e meio. Interessante. E multiplicador de pescoço não é tão importante assim quanto o multiplicador da cabeça e do peito, mas tem sim efeito. Não é um senhor buff, mas é um buff principalmente aqui na distância, já que as Sub-Metralhadoras atuais elas estão atuando ali a 10, 12, 15, 16 metros. Então, essa MP5, se você gosta, você pode estar usando também. Agora vem a parte perigosa. Eu não sinto a mínima necessidade de colocar as Shotguns de volta no jogo. Pra mim, Shotgun é um negócio que deixa o jogo chato. Mas aumentaram o dano em 26% dessas Shotguns. Mexeram na Galo 12, Gracie Alto, tudo bufado. Eu não vou dar nem muito detalhe, não. Se você quiser usar Shotgun, você que investiga aí e descubra o que tá bom, porque não quero nem incentivar, velho. Shotgun pra mim é um negócio que deixa o jogo muito nivelado e casual e que os jogadores, a maioria deles, não precisa nem pensar antes de atirar. Então, eu acho bobo. Por mim, não precisava nem de Shotguns no jogo. Kar98 do Vanguard voltou a ser interessante, principalmente porque os tempos de puxada e de soltura de mira foram bufados. e também aqui no cano e no carregador também diminuíram as penalidades e aumentaram os bônus em tempo de ADS. Em Downside, em inglês, é o tempo de puxada de mira. O fuzil de três linhas também tá muito bom, mas aqui o que aconteceu foi mais um equilíbrio. Tiraram dano base de 115 para 109, porém os multiplicadores, principalmente do torso superior, torso inferior e extremidades aumentados também. O mais interessante, vejam o tanto que eles mudaram o idle sway nessas miras aqui. A telescópica, a 10x e a 5x. Então agora, provavelmente, você não vai precisar nem de prender a respiração com o shift porque a sua mira não vai mais balançar, né? Ao invés de ficar fazendo aquele padrão assim de infinito enquanto tá puxada a sua mira, ela vai ficar mais quietinha assim como era a Swiss antigamente. Interessante que eles estão deixando os rifles leves, mais leves e interessantes, mas eu queria que eles deixassem os rifles pesados mais potentes. Infelizmente, isso não tá acontecendo. Algumas mudanças no M1, que é praticamente um DMR, nada que vai impactar o jogo. Dois arcos mexidos também, o crossbow, acho que também, se você gosta de se divertir, se você gosta de fazer vídeo de highlight, palhaçada, beleza, você tem aí o Shadowhunter e o crossbow, mas nada que vai impactar o jogo e o metagame. Light Machine Guns, LMGs, cara, elas podem ser interessantes de diversas formas, mas as desvantagens das LMGs me fazem não recomendar pra ninguém que você use LMG. Nem na época que a Bruen tava muito boa, sei lá, qual outra LMG que teve no meta aí há um tempo atrás que teve boa? Enfim, as LMGs tem capacidade de munição muito alta, mas tem um Sprint to Fire Time gigantesco, que é terrível, então se você tá se movendo e tem que puxar a mira, vai ser demorado, os tempos de ADS são demorados, a velocidade de movimento é demorada, então a LMG ela só presta se ela tiver um recuo realmente muito, muito, muito preciso e pra longa distância, né, ela, enfim, acho que as trocas não chegaram nesse patamar ainda, em geral, os rifles de assalto, eles são muito mais acessíveis, muito mais controláveis, com os TTKs bacanas, com o tempo de recarga muito melhor, se você acaba o pente da LMG e precisa recarregar, é um pesadelo, então não recomendo essa categoria de armas pra ninguém, raramente a gente vê aí um indivíduo da categoria de LMG que entra no meta, mas logo, logo é nerfado e é deixado de lado, porque, enfim, não recomendo, nem na época que a Bruin tava muito forte, eu não falava pra galera usar, tinha coisa melhor na categoria de rifles de assalto, aqui são os fuzis de especialista, Kave M16, receberam aí leves buffs, distância, dano, pra quem gosta de rifle de teco-teco, olha a M16 aí, Fade 14, M16, quem se lembra, e algumas mudanças na pistola, nada muito impactante, o interessante é essa mudança aqui que é geral, o pistol melee land distance, que é a distância, o alcance do pulo quando você vai dar um melee, era de 1.83 metros, foi nerfado pra 1.52, ou seja, você vai ter que colar ainda mais o seu alvo antes de dar coronhada, o que é excelente, pra evitar aquelas baixas muito rápidas no começo do jogo, Handgun Echo do Modern Offer é a .50GS, que é a Desert Eagle, nossa, escrevi igual meu nariz aqui, .50GS, e ela teve um grande aumento aqui no dano, então, talvez, ao invés do pessoal ficar usando a Amp 45 aí, puxando de secundária, o que não vai deixar de usar, porque ela é muito boa, pode ser também uma opção, já pensou, a galera puxando aquele pistolão a Desert Eagle de secundária na hora de puxar um alerta vermelho, um temperado, algum perk diferente, seria interessante, a HAT foi bufada, aqui algumas modificações também em acessórios, nada tão impactante assim, agora vale ressaltar que o recoil booster vai atrapalhar também o seu recuo vertical, antes ele só atrapalhava o horizontal, porém recuo vertical a gente compensa com o mouse e com o analógico, não tem tanto problema, baioneta atrapalha sua velocidade de movimento, e o Carver Grip e o Strife Angle que estavam muito bons, tanto na recuperação de recuo vertical e horizontal, foram diminuídos de 9% para 7%, uuuuh, caramba hein, 21 minutos falando, diretaço, espero que vocês tenham absorvido o máximo aí de todas essas mudanças e provavelmente o que está entrando no meta ou não, depois eu trago um comparador, uma comparação dos gráficos aí, principalmente dos rifles de assalto depois das mudanças e com os attachments ali antes e depois dos nerfs para vocês terem uma ideia grande do que foi que realmente mudou, o que foi que efetivamente mudou, espero que vocês tenham gostado, deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias aqui no YouTube e também na Twitch, se inscrevam lá, deixe o seu follow, beleza? Um beijo do ogro, o nosso conteúdo é diferente. E aí 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 E aí